E aí galera, beleza? O Atlete aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje, galera, estamos iniciando mais um vídeo de DripiCraft! Bom galera, logo de cara, eu quero avisar pra vocês que eu fui dormir 3 horas da manhã ontem porque eu estava vendo o que? Vídeo do NoFaxo, galera! Bom pessoal, todo mundo sabe que aqui na minha base, ela tá bem pesada, né? Por causa dos storage drawers e tudo mais. Olha só, quando eu venho pra cá, cai pra 45, 40 e pouco, se tem vez, véi, que cai pra menos de 30 FPS! E galera, por que eu estava vendo o vídeo do NoFaxo? Porque hoje vamos iniciar no mod que eu nunca mexi no Minecraft. E qual mod que é? Sim, é o Applied Energistic. É um mod de computador, galera. Pra quem não sabe, a gente tem um pequeno computadorzinho aqui que é muito simples, né? Não é à toa que o nome dele é Tom Simple Storage. Tá aqui, ó, pra quem quiser saber o nome desse mod, tá ali em cima, ó, Tom Simple Storage. Gente, esse negócio aqui é uma mão na roda, porque é basicamente isso aqui, ó. Mano, é uma interface e esse daqui que é o coração, tá ligado? Colocando todos os meus baús um do lado do outro, ele interliga e ele reconecta tudo em uma estação aqui de trabalho, véi. Gente, isso aqui é uma delícia pra começo de jogo. Sério, é uma delícia. É da hora demais esse mod. Porém, os nossos itens ficam armazenados em baús, né? E isso aqui é ruim porque quanto mais baú, mais lag no servidor. E galera, eu falei pra mim mesmo que nessa série eu ia tentar aprender o máximo possível de mods, né? Não é à toa que a gente tá jogando com o mecanismo, hein? Olha o que que eu fiz com o mecanismo, mano. A Mecha Switch, véi. Deu trabalho, mas conseguimos, graças a Deus. Também fiz o Mjolnir, fiz a Mecha Tool, fiz bastante coisa. Galera, ainda, inclusive, o Botânia falta a gente fazer bastante coisa, mas eu tô bem feliz, galera, com a minha evolução aqui. Então, sei, mano, eu preciso mexer com o Applied. Sério, eu não posso sair dessa série sem pelo menos aprender um pouquinho do Applied. Então, galera, é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mexer do zero e vamos tentar montar um sistema lógico do Applied Energistic. Bom, galera, gostou do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo porque tá saindo dois vídeos no dia. Um ao meio-dia, galera, tá saindo um videozinho diferente pra vocês. E à tarde, às seis horas, eu tô postando DeepCraft. Então, se inscreve no canal pra você não perder nenhum desses vídeos. Beleza, galera, como o episódio de hoje vai ser a gente mexendo com o Applied, Pelo que eu aprendi um pouquinho vendo o vídeo do Mofaxo, eu preciso fazer uma ferramenta que, na verdade, é esse negocinho aqui, ó. Meteori de compasso. Ele que vai rastrear os meteoros pra gente. Mas, Dalete, pra que servem os meteoros? Cara, os meteoros eu acho meio bizarro, tá ligado? Porque é um mod de PC aí, que é meteoro com os negocinhos, sabe? Então, galera, dentro desse meteoro, a gente vai ter que achar essas plaquinhas aqui, ó. E eu tenho duas, olha só que delícia. Inscriber Calculation Press e eu tenho aqui o Inscriber Logic Press. Falta dois. Se eu não me engano, são quatro negocinhos desse aqui. Então, vamos fabricar aqui essa paradinha e vamos atrás desses meteoros. Beleza, galera, achamos o nosso primeiro meteoro. Vamos ver se tá explorado. Aparentemente já tá explorado, eu acho, hein? Não, parece que não. Beleza. Tá aqui, galera. Dentro desses meteoros tem um baúzinho e, vamos ver, será que é os mesmos? Ah, beleza, galera, achamos um diferente e achamos um igual ao outro. Tá, menos mal, galera. Vamos atrás de mais um meteoro e vamos ver se a gente dá sorte de achar o que tá faltando. Beleza? Aqui, ó. Relojinho tá apontando pra essa direção. Vamos ver se ele... Vamos ver se tá muito longe. Ah, achamos. Mano, agora a gente tem que dar sorte, galera, de tentar achar o que tá faltando, véi. Ah, meu Deus, eu achei justamente todos iguais, véi. Que azar. Bom, galera, essa aqui é a parte mais chata do applied energético. Eu vou tentar achar o que tá faltando. E na hora que eu conseguir, eu mostro pra vocês. Caraca, isso aqui fez um estrago na hora que caiu, hein. Ai, meu Deus, vamos cruzar os dedos e vamos ver se a gente dá sorte. Aê, conseguimos, galera. O que faltava? O silicone press. Agora a gente pode ir embora. E eu vou usar aqui o nosso teleportador. E, putz. Voilá, galera, estamos em casa. Galera, eu tô ligado que o applied energético, ele usa bastante silicone pra carfitar. E silicone faz com quartzo. E a gente tem bastante. Então, tipo, eu vou mandar já fazer aqui um monte de silicone pra gente, véi. Aí, ó, que beleza. Já é tudo aqui no nosso sisteminha, ó. E aí, Bruninho? E aí, Bruninho? Fala, meu querido. Ô, por que você tá parecendo o Kiko? Ah, eu tava com o meu chapéu de voo, que eu tava explorando o mapa aí, véi. Caralho, eu quero ter armadura toda robótica e usa um chapéuzinho de télice. Não, mas tem como fazer um upgrade que é essa armadura que eu consigo voar igual criativo, véi. Eu sei. Então faz, ué. É, mas você acha que é bom. Eu preciso fazer antimatéria, Bruninho. Tá, ó. Ô, mudando de assunto, véi. Quanto cobra pra você me deixar ter acesso às suas runas, véi? Mano, tem acesso às minhas runas? Deixa eu ver aqui, peraí. Runa... Cara, tem bastante runa, gente. Detalhe, eu só quero runa básica. E se eu ver que vocês têm pouco, eu não vou pegar não, tá ligado? Tá, ó. É... Vintão, você pode usar as runas ali. Uh, deletivo, vale. Boa, obrigado. Cadê? Manda aí pra mim o dinheiro. Tá aí, deletinho. Vintão, joguei pra tu. Cadê? Vem pra mim não. Mentiroso. Foi mal, minha mochila pegou. Tá aí, ó. Vintão. Muito obrigado. Vou usar muito bem o seu sistema. Valeu, Bruninho. Gente, pra nós começar a mexer com o applied energístico, eu preciso fazer esse cristal aqui, ó. O flux. Só que pra fazer ele, né, antigamente eu tinha que jogar na água. Quer ver, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês. Antigamente eu tinha que jogar essa pradinha, essa aqui, essa aqui, e ele virava o flux. Só que não funciona mais. Então a gente vai ter que fazer com o mod do crate. Que é fazendo nessa batedeira aqui, véi. Eu até queria fazer a batedeira. Será que eu consigo fazer ela, véi? Vamos ver aqui, peraí. Se eu conseguir fazer, é menos mal, porque daí eu não preciso ficar usando um dos outros. Beleza, fiz a batedeira aqui. Agora eu preciso dar um jeito de ligar essa batedeira nessa roda d'água aqui, véi. Ah, galera, olha só. Ele tem uma coisinha aqui, ó. Então se eu colocar uma alavanca... Não uma alavanca. Se eu colocar uma rodinha dessa aqui, ó. Do lado, ele vai interligar. Tá, eu vou tentar bolar um sistema. Vou tentar fazer essa batedeira funcionar. E olha o que eu consegui, eu mostro. Mano, olha a geringonça que eu fiz aqui, véi. Que da hora. Um dia eu quero pegar, galera, pra mexer com o mod do crate pra valer, véi. Então tá aí. Eu fiz funcionar. Mas será que isso aqui tem que estar lá dentro? Meu Deus, os negócios caem lá dentro. E agora? Como que funciona? Galera, a minha batedeira, ela não tá funcionando. E eu sei alguém que manja muito do crate, que tá trá-hardando aqui no crate, no servidor, que é o Dan Rick. E pra gente ir pra casa do Dan Rick, ele fez um banheiro, véi. Tá ali, ó. É aquele banheirinho ali. Gente, olha que legal, véi. Aqui, ó. Banheiro público. A gente entra aqui, tudo mais. Aperta a alavanca. Na verdade, eu acho que é essa aqui. Começou a descer. Mano, olha o que o Dan Rick fez, véi. Aí, estamos na casa do Dan Rick. Mano, o Dan Rick, ele sempre foi o cara de ter as bases pica, mano. Olha que bonito. Fez um castelão. Tá, ele tá com o Tex ali. Deixa eu abrir as portas. Calma lá. Nossa senhora, véi. Meu Deus. Opa! Bom dia, galera. Opa, e aí? E aí, Dan Rick? E aí, Tex? E aí, Dan Rick? Gente, eu tô ligado que vocês manjam do crate aí. Eu precisava de ajuda. Uh, manda aí. Então, eu precisava fazer um tal de flux. E eu tava dando uma olhada. É, é do... É, é do emendatos ali, ó. É um minério de quarto roxo. Fluix. E pra fazer ele, ele fala que eu consigo misturar quartzo, certos quartzo e redstone na batedeira. Só que eu tentei fazer isso aí, Dan Rick. Não funcionou, véi. Tá, vamos fazer o seguinte. Vem cá, vem cá. Eu tenho a batedeira aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o negócio de tirar ele aqui. Beleza? Agora você... Você põe aqui, ó. Ó, o que você vai fazer? O que você precisa, exatamente? Então, eu precisava misturar esse minério, esse e esse aqui pra virar flux. Ó, agora ele tá mexendo aí, ó. Viu? Aham. Aí ele vai fazer e ele vai cair aqui direto nesse funil. Aí você pode pegar nesse barril aqui embaixo. Parece uma batedeira, olha. Cadê? Ah, o barril tá aqui, né? É, só que eu tirei ali porque tá sem a receita. Então, é só eu botar aqui de novo. Nossa, colocaram um pouquinho ali, véi. É, fizeram alguma coisa que não consegue sair. E nem entrar aí. Não sei por quê, vai tá aqui, ó. Ó, da latinha. Oito desse aqui. Oito? Deu oito? Deu oito aí, ó. Tá, você chupou o item. A mochila ali você está pegando, mano. A minha não tem. Tá, então... Ah, pegou o meu. Eu vou jogar mais quatro aqui. Deixa eu ver se eu aprendi a fazer. Teoricamente, gastou a água toda porque a gente botou mais, né? Então, a gente vai ter que botar mais balde de água aqui. A gente fez já quatro, entendeu? Ah, ele vai gastar água mesmo, né? É, ele fez quatro vezes. Cada vez 250 ml, ele vai ter que botar mais água. Eu vou criar uma fonte aqui pra você ir usando. Beleza. Então, Dudatinho, já arrumamos aqui pra você fazer bastante do seu item. É só... O único serviço que você vai ter que fazer é abastecer de água. Beleza? É, isso aí não tem jeito, né? Então, é só puxar a alavanca que ele já vai começar a vir, né? Isso, a gente já organizou ali pra vir de quatro em quatro itens e vai fazendo direitinho. Então, puxei. Vamos ver. Ó. Tá, agora tá as cagas ali. Tá com água já? Tem que colocar mais? Aí, começou a fazer já. Isso. Uh, olha aqui. Tá saindo. Bonito, né, velho? Tá saindo. A hora, né? Tá, olha o certo quartinho. Saiu um rostinho. Que massa, né, esteirinho. Água, água. Tem que botar uma água. Será que roda mais rápido aqui se eu correr aqui? Eu coloquei água, mas não tá entrando uma água, não. Não tá mais indo. Ih, deve ter acumulado muito item aqui, então. Meu Deus. Aí, foi. Põe mais, põe mais. Tem que ficar colocando água toda hora, né, velho? Tem que ficar botando. Tem que botar, porque ele faz muito rápido. É. E tá saindo as coisinhas roxinhas ali, né? Tá indo certo. Uh. Não deixa acabar ali, que senão ele vai acumular. É. Verdade. Bonitinho, né, mano? Mano, esse mod é muito lindo, vai. Eu não vou focar nele nessa série, mas eu... Na próxima série que tiver o Quaint, vai ser meu mod que eu vou focar, vai. Não derruba ele, Tex. O cara... O cara pulando. Ah, meu Deus, eu coloquei água ali no negocinho. O que eu fiz? Não, não. É que tu botou num filtro. Deu. Já tirei do filtro. Deixa eu ver. Acho que acabou o material. Vê quantos fez ali. Mano, fez 40 flicks, vai. Dá ele, põe mais. Você pegou aqui, Tex. Umas coisas a mais, alguém. Dropou aí? Manda pra mim. Eu posso botar aqui pra fazer mais. Você precisa de mais? Precisa de, pelo menos, um monte disso aqui, velho. Tá, então vamos lá. Vamos me dar mais aí o que pegaram que eu arrumo aqui. Vixe, pior que eu tenho que ir lá buscar mais material. Não, mano. Headstone e 4C. Eu acho que eu já tô... Eu tô com mais um pouco que... Vou botar aqui, então. É. Você pegou esse negocinho aqui, ô, Tex? Eu tô botando aqui mais um pouco que eu peguei. Só que agora, a hora que engasgou, começou a entrar mais item na coisa. Resulta. Vamos lá. Põe mais água aí. Eu vou puxar aqui, hein, velho. Tá. Tá indo? Tá. Tá indo. Olha o tanque de água. Acabou. Só que eu percebi, tem que colocar água bem na hora que o braço sobe, né? É. Beleza, galera. Graças ao Dunring que conseguimos fabricar esse minériozinho aqui, que ele é bem chatinho. Eu só consigo fazer ele com o mod do Crate, velho. Antigamente, era só dropar na água e funcionava. Mas, né, aparentemente mudou. Então, vamos lá. Olha só. Pra gente fazer o nosso ME Drive, eu vou precisar de processadores. E pra gente fazer processadores, eu vou precisar desse Scriber. Então, bora fabricar esse carinha aqui. Beleza, galera. Temos o nosso Scriber. Eu vou colocar ele aqui. Eu não sei se ele precisa de energia. Aparentemente, sim, velho. Vamos ver aqui, galera. Eu preciso dessa pecinha aqui e eu preciso dessa pecinha. Pra gente fazer ela, a gente vai usar o Silicon Press e Silicon. Olha só. A gente já fez bastante Silicon aqui. Deixa eu pegar também um pack. É, galera. Foi o que eu imaginei, velho. Vai precisar de energia. Quer saber? Eu vou colocar esses negócios lá na minha fábrica, lá em Chernobyl. Porque lá tá tudo cabeado já com energia, então vai ser bem melhor a gente trabalhar. Tá ligado? Tá funcionando aqui, galera. Tô fazendo meus primeiros processadores. O chato é que eu não consigo estacar esse item e deixar processando. Isso aqui é muito ruim, velho. Mano, no fato que você tava reclamando isso aqui no vídeo dele, e eu falei assim. Ah, não deve ser tão ruim. Mas é muito ruim, galera. Porque eu tenho que ficar colocando aqui dentro dele, ó. Será que você vai pegar um hopperzinho? Vamos ver. Hopper. Olha, vai se tem que é um burlai esse negócio. Se eu colocar aqui no nosso Silicon, ele vai entrar? Não entrou, velho. Meu Deus. Não tem entrado o negócio? Vai ser na mão mesmo, é isso? É isso, produção? Entrou! Nice! Arrumamos aqui, gente. Fizemos automatização aqui, ó. 100% dos processadores de Silicon. Eu acho que eu vou fazer mais máquina dessa pra gente começar a fazer bastante desses processadores. Porque se eu for ficar esperando um processo terminar pra começar outro processo, vai demorar demais. Então deixa eu montar aqui o setupzinho desses processadores. Beleza, galera? Olha só. Eu já consigo craftar o nosso ME Drive. Pra quem conhece o Aplégio Energístico, deve estar, sei lá, ruindo as unhas, porque eu devo estar fazendo tudo errado aqui, né, gente? Então eu vou lá. Olha só. Temos o nosso ME Drive. Onde que eu vou colocar esse negocinho? Eu não faço a mínima ideia, velho. Deixa eu ver. Tem polônio aqui? Ah, galera, falando nisso, a gente tá com um monstro de polônio já, velho. Olha, estamos com 19 polônio. Dá pra gente fazer bastante upgrade depois pra armadura. Eu vou colocar o ME Drive aqui mesmo, ó. Será que ele vai ligar na energia? Hum, não ligou na energia. Beleza, galera. Descobri aqui, ó, que não vai ligar na energia, porque a gente precisa fazer esse carinha aqui, ó. ME Controller, que é como se fosse o coração do Applied Energistic. E pra gente fazer ele, eu vou precisar desse carinha aqui também. E olha só. Pra gente fazer esse carinha ali, eu vou precisar entrar de cabeça no mod Lazier AE2. Só que olhando aqui, galera, esse mod, ele tem apenas 4 máquinas. Então eu vou tentar craftar essas 4 máquinas, aí a gente já fica de boa, a gente consegue craftar tudo esses negocinho aqui. Galera, beleza. Fiz aqui o nosso ME Controller, então já consigo ligar o ME Drive através do ME Controller, né? Eles conectam e tudo mais, ó. Eu acho que eles passam energia. E a gente não tem nem o HD ainda, galera, porque falta fazer. Obviamente. Galera, esse negócio aqui é muito mais complexo do que eu imaginava, tá ligado? Então, provavelmente, gente, eu não vou tentar mostrar como que é muito craft e tudo mais, porque vai ficar chato. Eu também não sei explicar. Então, basicamente, eu vou tentar mostrar os processos. Tipo, ah, fiz essa máquina aqui, ela serve pra isso. Aí eu mostro. Aí eu vou lá, faço mais outra coisinha. Então eu vou mostrando pra vocês. Então eu vou fabricar mais um pouquinho de coisa aqui e depois eu mostro. Bom, galera, voltando aqui pra atualizar vocês. E eu consegui. É, eu consegui, galera. Eu acho que eu fiz o PC do Applied Energistic. É esta belezinha aqui, ó. Porém, ele tá sem HD. Mas já tá funcionando. Olha só que legal. Eu não consigo colocar nada dentro dele, né? Porque tá faltando o HD que a gente tem que colocar aqui. E eu tava dando uma olhada. Pra gente fazer o HD, eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó. De 1K Storage só pra gente testar mesmo. É isso. Vamos tentar craftar aqui o nosso HD? Deixa eu ver. Pra me craftar, eu vou precisar de um Logic Processor. Isso aqui eu consigo fazer rapidinho. É essa paradinha aqui, ó. Puc, puc, puc. Isso aqui é chato, galera. É tudo manual, véi. É tudo manual. Não tem muito o que fazer, véi. Mas sabe o que é o mais legal, galera? É que eu tô com tempo. Então tá bem gostoso de mexer aqui, pra falar a verdade, sabe? Mesmo sendo chatinho, véi, tá gostoso. E conseguimos fazer nosso primeiro HD. Tão colocando aqui. Será que eu já consigo colocar item? Meu Deus, eu fiz, véi. Eu fiz o PC do Applied. Meu Deus, véi. Que da hora. Cara, não é tão difícil, galera. Não é tão difícil igual eu imaginava. Opa, e aí, Dan? E aí, Danatinha? Quem? Qual peda chegou? Ô, louco. Aí sim, véi. Aí, Dan. Aproveitar que você chegou aqui. Olha o que eu tô trabalhando aí, ó. PC do Applied Energistic, véi. Nossa! E já tá funcionando, ó. Já tá funcionando. Tá com um HDzinho de 1K de item. Eu ainda preciso fazer mais, tá ligado? Sim. Ô, você consegue botar senha pra acessar aqui, hein? Senha? Pior que eu não sei, Dan. Será que dá pra colocar senha? Então tem que cuidar isso aqui. Não, mostra pra ação, não, hein? Não, é verdade. A senha, ela tá roubando todos os meus itens, véi. É, mas eu posso te ensinar a fazer um jeito de proteger isso aqui depois, hein? Hum, gostei da ideia, né? Galera, olha só. A gente resolveu fazer aqui dentro de casa mesmo, porque a gente colocou água infinita aqui. Então, basicamente, a gente não precisa ficar mais alimentando com o nosso bardinho. E eu posso vir aqui no meu sistema. Olha só que legal. Deixa eu pegar aqui quartzo, esse quartzo e um pack de redstone. E eu posso jogar, galera, tudo ao mesmo tempo ali agora, que vai fazer tudo de uma vez, ó. Quartzo, quartzo e redstone. Meu Deus, eu joguei... Eu joguei... Eu joguei um expulsador meu ali, véi. Já era, Dretinho. Ah, é? E agora? Não, relaxa. Só quem você usa o botão que ele tira. Ah, que susto. Mano do céu, que susto, véi. Aí, ó. Joga o pack todo, véi. Aí a gente consegue fabricar um monte desses fluxos. Esse negócio aqui é muito chato, véi. Como eu falei, os caras bugou lá colocando o mod que deixa os minérios tudo iguais, sabe? Aham. E tá aqui, galera. Temos um motorzinho automático aqui que usa energia. Mano, muito bom, é, Dretinho. Que atualizou aqui o negócio pra mim, hein? Ficou bom? Agora tá top. Cara, isso aqui tava sendo o mais chato do Applied. Agora, basicamente, tem a farmzinha aqui. E agora, ó, progresso. Fico feliz em ajudar. Fico feliz em ajudar. Valeu, Dan. Dá, dá, dá. Pera, quantos que é mesmo o motor? Ah, é, é, cincão, mano. Cincão. Cincão? É. Vou te dar 10 aqui, ó, pelo tramo. Ô, louco. Valeu, hein? Valeu, Dan. Obrigado, hein? Beleza, galerinha? Tudo dando certo aqui pra gente. Agora, eu vou tentar dar um upgrade maior. Gente, eu tô aqui com um HD de 1K, que cabe mil itens, obviamente, e 63 tipos de itens. Vamos tentar fazer um HD de 64 mil itens. E olha só, galera, pra gente fazer esse HD, eu vi que a gente vai usar bastante desse Logic Processor. E eu acho que dá pra gente fabricar ele automático nessa máquina aqui, ó. Então, eu vou tentar fazer essa máquina. Ela é bem chatinha de fazer, mas agora que a gente tem a nossa farmzinha de quartzo roxo, isso aqui vai ser uma mão na roda. Beleza, galera? Terminei de fabricar aqui nosso PCzinho do Applied Energistic. E, galera, eu vou falar pra vocês que eu tô muito feliz, porque eu achei que ia ser um bicho de sete cabeças, porém não, galera. Olha só, ele já tá armazenando aqui alguns itens, né? Eu fiz aqui três HD, um HD de 1K de Storage, um HD de também 64K de Storage e outro de 4K. Eu acho, galera, que eu posso fazer vários DCME Drive. Então, quando eu for migrar o meu sistema do Tom Simplest Storage, né, que ele tá aqui, e colocar dentro do Applied, talvez eu vou ter que usar mais HDs, tá ligado? Eu não sei se... Talvez não, né? Tomara que não. Mas tá aí, galera, tá funcionando, velho. Olha que delícia, velho. Logo, logo, a gente pode começar a mexer com crafts automáticos, só que eu ainda não tô preparado pra isso. Eu ainda tenho que estudar bastante, mas funcionou, galera. Antes da gente fazer outra coisa, eu combinei com o Apu de matar o Gaia Tier 3. Ele é muito mais forte que o Tier 2, porque esse Gaia é o Gaia do Mystic Botany. Então, já já eu vou matar ele com o Apu. Mas antes, eu queria fazer esse aqui, ó. Wireless Terminal. Eu quero ver qual que é a distância do terminal dele, velho. Beleza? Fiz aqui nosso Wireless Terminal. Eu acho que eu preciso de uma antena pra ser que funcionava, hein? Ou será que não? Deixa eu ver. Clica aqui, clica aqui. Device is not linked. É, eu vou precisar da antena mesmo. Beleza, galera. Fiz aqui nosso MS Circuit. Eu vi na internet que pra gente vincular o nosso controlezinho com ele, eu só preciso vir aqui, colocar ele aqui e... Uh! Nossa, velho, vinculou mesmo. Qual que é o raio? Tomara que o raio é bem grande. Ah, galera, olha só. O raio já não abre aqui mais não, ó. Mas eu acho, galera, que tem como a gente colocar um upgrade que aumenta o range. Olha só. Tá aqui, ó. Range 16 metros. Tem que a gente colocar alguma coisa aqui dentro que aumenta. Mas, de qualquer forma, tô muito feliz. Tô contente. Conseguimos, pelo menos, começar no Applied Energistic, gente. Tá aí. Só vou fazer mais HD. Eu tenho até aqui um HD de 64k. Deixa eu transformar ele aqui. Aí, galera, nosso PC já tá ficando cheio de HD. E assim eu posso começar colocando nossos itens aqui. Beleza. É... Eu vou chamar uma pular, porque a gente agora vai matar o Gaia Tier 3. Vamos ver se esse Gaia, ele realmente é bem mais forte que o Tier 2. Opa! Opa! E aí, Apuzinho? E aí, Neleite? Mano, é muito estranho essa armadura, véi. Ainda mais com esse chapéuzinho lá na beira, véi. O cara mó... Homem de ferro, tá ligado? É o chapéuzinho do Kiko. Pô, imagina se tivesse como pintar essa armadura, véi. Customizar a cor dela. Fazer tipo o Iron Man, véi. Nossa, esse da hora, né? O que eu acho bizarro dessa armadura é que quando você coloca o capacete dela, você fica com mó cabecinha, tá ligado? É, eu substituí a cabeça aqui. Ó, pô. Muito bom, véi. Então, Bim... Ó, mas diz aí, o que você manda, meu querido? Então, é que eu tô preparado, véi. Não tinha combinado de matar o Gaia Tier 3 lá, véi? Ah! Você quer fazer isso agora? Vamos fazer agora, mano. Tenho que terminar meu vídeo. Pô, pô. Nossa, vamos então, Deletinho, porque eu preciso enfrentar o Gaia Tier 3 pra poder fazer o resto das minhas espadas. Dá uma olhada aqui, vem cá, pra você ver. Olha aqui, olha essa mochila aqui do canto. Olha as minhas espadas. Caraca, véi. É, já tá começando a pegar forma aqui, mano. Ixi, mas isso aqui... Ó, Deletinho, isso não é nem 5% das espadas do modpack. Ó, essa espada aqui, ela lança um raio de mana, não lança? Ah, então. Tem umas com uns efeitinhos da hora, mano. Da hora, véi. Bonito, véi. Ó, aqui também, embaixo. É, então, essa daqui é da minha encomenda aqui, pedindo pra mim. Tá, ó, Deletinho. Só que pra poder invocar o Gaia Tier 3, você tá ligado que a gente vai precisar de um item chamado Invitation Letter to Yourself. Dá uma olhada aí. Deixa eu ver aqui. É do Botânia? Ele é do Extra Botany. Invitation? Isso. Dá uma olhada aí. Pra poder classificar ele, vai gastar a Gaia Spirit e The Chaos. Tá, a Gaia Spirit eu consigo fazer. O The Chaos eu nunca fiz aqui. Então, eu já fiz eles quando eu usei os seus itens pra fazer as espadas. Talvez você tenha recurso ainda. Eu tinha deixado aí dentro. Dá uma olhada. Não, dá pra fazer assim, véi. Spirit Full. Não, dá pra fazer. Dá pra fazer. Vamos fazer então, ó, Pô? Aham. Bora, bora lá, véi. Bora lá, então. Ó, Pô. Oi. O que você tá fazendo aí, véi? Tô esperando você fazer o negócio pra invocar o Gaia. Vem ajudar. Você acha que é tudo de mão beijada assim? Ui, gente. Você não tem tudo no sistema, não, doido? Ah, eu tenho, mas, né, vamos ajudar, ó. Vamos fazer o seguinte. Faz um minériozinho aqui, ó. O Sádium, que eu faço o outro. O Photonium. Pode ser? Mano, mas, ô, Delete, eu acho que tem no seu sistema isso aqui, mano. Deixa eu ver. Dá uma olhada aí. Eita, tem mesmo minério, véi. Eu tô falando. Eu usei eles pra fazer espada, mano. Aí, ó, Pô, conseguiu o The Chaos. Agora falta apenas o Gai Spirit. O Gai Spirit eu não tenho o Terra Shield, mas eu consigo fazer rapidinho aqui. Aí, boa, Deletinho. Mano, eu vi que vocês têm uns totens diferentes aqui, mano. O que que é isso aqui? Que totem? Você tem com isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui, você pega um chifrinho do Botânia, sabe? Aí, você tem que colocar o chifrinho aqui e injetar mana. Aí, começa a cair mana dentro do chifrinho. Aí, você tem que pegar o chifrinho em bebê. Nisso, você ganha mais experiência com o Botânia, tá ligado? Você ganha sabedoria, entendeu? Aí, quando você mata o Gai de novo, ele dropa o item essencial pra você fazer o Mjolnir, tá ligado? Caraca, que da hora, mano. Pera aí, mas você já fez o Mjolnir? Já fiz, já, véi. É mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu tentar pegar ele. Pega aí. Pega aí, pô. Não! Pega aí, meu negócio. Pera aí, você tenta minerar ele. Eu consigo? Mano, não vai, véi. Nelete, eu quero ser digno de pegar o Mjolnir. Apô, você não é digno, apô. Pega aí, deixa eu ver, então. Pera aí. Tá, tô de costa. Pronto. O que você tá comendo, Nelete? Agora eu sou digno. O que você comeu, Nelete? Eu não comi nada, não. Eu vou matar o Gai de Mjolnir. Eu vou matar o Gai de Mjolnir, véi. Ó, tá aqui, Nelete, o TR-stil aí, véi. Esse negocinho vai ser nosso ingresso pra matar o Gai tier 3? Exatamente. Então, eu vou deixar nas suas mãos. Que eu vou matar ele de Mjolnir aqui, ó. Mano, você tá ligado que o 2 já era meio fortinho, o 3 é pra ser mais forte ainda, né? Ah, mas eu tô com a Mecha Suite aqui, ó, pô. Eu não levo dano, véi. É mesmo? Vai ser convertido em energia as coisas. Tá bom, posso? Pode. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Eita. Foi? Tá aí não? Você não é digno, ó, pô. Entenda você, calma aí, entenda você. Martelada também pra você ver. Tá dizendo uma mensagem no meu chat. Eita, no meu também. Tá, ó, Daletim. Dei uma lida aqui, mano. E aparentemente aquela mensagem tá falando que a gente tem algo no inventário que não é permitido na luta. A gente tem que tentar limpar esse item. Mano do céu, será que é meu Mjolnir? Não, se bem que você não tava também com o Mjolnir, né? Então, não sei, véi. Deixa eu fazer uma parada aqui. Vamos tentar esvaziar o inventário e ficar só com o quê e vai ser útil. Pega dois balzão pra nós aí, doido. Tá, eu não tô nem com controle, véi. Tô só com o meu Mekatu e a armadura. Tá, vamos ver então agora. 3, 2, 1 e... Não, ainda não vai. Será que não é a mochila? Tira a mochila, pô. Ah, verdade, né? Boa. Deixa eu tirar a mochila aqui. Porque, de certo, ele reconhece que a gente tá usando esse item dentro da mochila. Vamos de novo? Vai lá. Não, não vai. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Ah, pra mim também tá dando ruim, véi. Pô, então você acha que tem que ser só itens do Botânia? Cara, eu acho que é só itens do Botânia, Deletim. Tá, então eu vou pegar aqui meu Mjolnir. Olha a armadura do cara, véi. Tinha que fazer uma armadurinha besta pra mim, véi. O cara vai pegar o Mjolnir. Vamos lá, pô. Tenta agora. Calma aí, deixa eu jogar isso fora. Vamos ver. 3, 2, 1 e... Não, ainda não vai. Calma então, pera aí. Olha agora, pô. Não, ainda não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se tiver alguma coisa do Mythic Botan, guarda ali, Deletim. Eita! Apu! Pega o teu Mjolnir. Pera aí, o Mjolnir caiu, Apu! Apu, é contigo. É contigo. Deletim, não vai dar. Morri! Apu, do céu. Não pode nada. Meu Deus do céu, eu voltei, eu nem sei onde que eu tô, mano. Você morreu, Apu! Eu morri! Desentí! Deu dois túmbolos seus aqui, Apu. Meu, meu, ele caiu no chão, por que você pegar? Mano, esse bicho é muito forte. E aí, o bichão tá aí ainda, Deletim? Não, desespawnou. Ele desespawnou? Aham. Galera, dá pra fazer de novo aqui outros negocinhos e já não é morta. Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte dessa vez, ô Deletim. Vamos tentar invocar ele. Aí, se não der, a gente vai tirando uma coisa de cada vez, entendeu? Tá, tirei um. Eu vou começar tirando esse craft terminal, vamos ver. Tá aí? Não vai. Vou tirar o craft terminal também, já que você não foi. É. Vai. Vai. Vai, vai tirando outras coisas aí, que eu vou ir clicando aqui. Não tá indo? Não. Ah, pô, eu tô com tudo de botânia. Só a armadura que não é do botânia, vai. Ah, deixa eu tirar então os meus artifacts. E, mano, o pior é que eu acho, Delet, tem que ser full botânia mesmo. Não vai ter jeito, mano. Meu Deus. Então, eu tô ferrado. Então, minha armadura não vai tancar, não. Tá, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não. Deixa eu ver, ô. Deixa eu ver. É. Tá sortando uns raios aqui, velho. Tá falando alguma coisa. Não, mas será que é porque tem bloco? Tenta de novo. Ah! Ah, pô, foi. Foi. Ele tá com a minha esquina, pô. Meu Deus. Mata ele. Será que dá pra bater nele? Não dá pra bater nele, Delet. Aí, eu vou morrer já. Vou morrer. Eu acho que eu tô vivo ainda. Não dá pra bater nele, Delet. Sai daí, pô. Morri, velho. É muito ruim esse efeito. Caraca, ele é muito forte. Não dá pra bater nele, mano. Fica aí. Você consegue entrar? Entra aí. Entra aí na luta, pô. Calma aí, pô. Vai lá, Delet. Vai lá, vai lá. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Não, 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 não. Acabou. Acabou. Ah, véi. Mano, o bicho é muito forte, Delet. Meu Deus, véi. Cara, o pior é que eu acho que dá pra conseguir. Dá pra ganhar dele. Se a gente tiver alguma forma de comer e tancar um pouco mais o dano, Delet. É, a gente vai ter que focar em alguma armadura do próprio botânio mesmo pra ser forte, já que não dá pra usar as outras. É verdade. A minha armadura já tanca. O problema é minha espada de ataque, véi. Ela não tá dando conta, não. E essa espadinha aqui não vai dar conta também, não. É. É isso. Delet. Apu, fala. Encantamos os itens aqui. Eu acho que agora não é tanca. Será, véi? Eu acho que não, sinceramente. Inclusive, a gente trouxe reforço. Cadê o nosso reforço? Cadê ele? Tô aqui. Tô aqui. Delet, você fez o item que precisava? Então, eu fiz. Tá aqui. E eu quero só restaustar o negócio que eu tô conseguindo pegar o Mjolnir sem o Absorption. Olha, o caravião é digno. É, agora eu tô com a moça dourada aqui, mas na hora que acabar o martelo não vai cair, não, véi. Tem que bufar vocês antes, hein? É, chega aqui. Chega aqui perto, Dan. É raio. É raio. É raio. Vai lá, Delet. Foi? Foi, 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 foi. Vai, Delet. Invoca, invoca, invoca. Vai. Vai, vai. É, não tá indo. Pra mim, não tá indo. Eita, será que é as Golden Apple? Guarda as Golden Apple. É as Golden Apple, certeza. Não é não, eu tô com a Golden Apple. Vamos ver, vai de novo. Não é, viu? Pega a Golden Apple de novo. Será que eu me unir? Eu me unir, Delet. Vai, vai. Se afasta, Night. Ela me unir. Ela me unir. Bofa nois aí. Bofa nois. Acaba aí. Calma, 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 calma. Tô tankando. Tá de boa ainda. Vou comer uma Golden Apple. Meu Deus, eu já tô morrendo. Só que esse vício dele é mais chato, Delet. Eu tô morrendo. Como que agora a gente consegue? Morri já, morri. Meu Deus, já. Como assim, mano? Tá morri não, tô aqui. Ah, ele drogou minha espada. Olha aí, que pilantra. Come, 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 come. Tá, tô tankando. Ele não... Vai, Delet, vai de nele. Vai, vai, vai. Agora consegue, Apu. Vamos pro que a gente consegue. Tô dando a regen, tô dando a regen. Vai lá, vai lá. Deixa a regen de longe. Deixa a regen de longe. O raio, o raio tá indo aí, vocês. Tá ajudando. Ajudando. Nossa, eu tenho um dano muito, muito, muito forte nele, Delet. Vai, vai, vai. Vai, tá com a espada em mim. Meu Deus, que isso? Mano, que que é? Mano, olha essa música, velho. Vai, vai. Conseguiu, Delet. Aqui é uma caixa de Pandora, mano. Cadê? Nossa, eu consegui a minha. Mano. Que que tem? Que que tem dentro dela? Calma aí, calma aí. Me dá o fião. Ó, ó, aqui, ó. O grande truco dessa luta foi nossa arma secreta jogando por fora, velho. Valeu, Dan. Valeu, valeu, valeu. É, rapaz. Valeu demais, Dan. Ô, Delet, tá pronto pra abrir os segredos da caixa de Pandora? Eu já abri, já. Meu Deus, o cara já abriu, velho. Ó lá, lá. Nossa, ele veio um monte de itens. Nossa. O que eu precisava era isso aqui, olha, mano. Ah, a medalhinha, velho. É, velho, a medalha de heroísmo. Que da hora, velho. Que dia, mano. Caraca, que da hora, velho. Nossa, esse boss é forte, hein, velho. Mano, esse é boladão, velho. Na moral. Mano, do céu. Eu vou abrir aqui minhas caixas. Vamos ver o que vai vir. Ah, veio bastante coisa do botão, né, velho? Aham. Ele veio um loot extra. Bom, galera, conseguimos matar o Tier 3 do Gaia. E eu também, olha só, eu aproveitei pra fazer nosso Wireless Booster. Esse negocinho aqui, galera, aumenta a distância que eu consigo acessar meus itens. Olha só. Sem ele, eu consigo acessar até... Mano, eu não consigo sair fora da fábrica, velho. Olha isso aí. Se eu colocar ele, galera, olha aqui. De 16 metros, eu consigo acessar meus itens de 197 metros de distância. Mano, se eu não me engano, galera, eu consigo acessar meus itens até lá na casa do Apu, velho. Vamos testar. Vamos testar. Beleza, galera, tô dentro da casa do Apu aqui. É o ponto mais longe que a gente consegue na diagonal, né? Tipo, de frente, o cipau, eu consigo até acessar na casa do Forever. E... Mano, olha isso aqui, velho. Caraca. Mano, pena que esse controle aqui, ele não tem um craft, que é a parte mais legal, né? Mas só do fato da gente ter acesso aos nossos itens de uma distância desse tamanho, velho, já vai evitar muito trampo de ter que ir lá em casa, pegar item, craftar e tudo mais, tá ligado? Craftar a gente pega do inventário e crafta numa craft table do lado, né, mano? O mais importante é acesso aos itens. E, galera, olha só, eu fiz aqui 32, velho. Será que se eu fazer mais, eu não vou conseguir com muito mais coisa, não, velho? Preciso de underpill. Mano, eu vou testar o limite, velho. Testar o máximo desse negócio. Espera aí. Caraca, agora eu fiz um pack desse negócio aqui, eu acho que o range vai ter lá na casa do Forever, velho. Nossa senhora, velho. 500 metros. Caraca, velho. Eu consigo acessar lá na casa do Forever, então. Vamos ver. Meu Deus, vai estar estragando tudo aqui a casa dele. Caraca, galera. Nossa, valeu a pena demais, velho. Valeu a pena demais a gente começar a mexer com o Applied. Bom, falta a gente fazer muita coisa ainda e começar a mexer com crafts automáticos. Porém, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa um like. Eu acho que eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Falou. Fui. Fui.